Salve pessoa do YouTube, sou o Gabriel, pra gente arrumar a câmera, tá ligado? E hoje é o primeiro vídeo do vlog, entendeu? E hoje eu vou falar sobre preconceito musical. Conceito musical é uma coisa. Você tá lá na sua avó, escutando uma música, e daqui a pouco vem um feliz e fala Nossa, que bosta de música, hein? Que lixo! Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada estilo musical. Esses dias, eu tava escutando funk, né? E daí veio um moleque lá e falou assim Nossa, Gabriel, você é uma maior trouxa que tá escutando esse tipo de música. Vai escutar rock, vai escutar sertanejo. E eu tava escutando funk. Falei assim, velho, na moral, não tô obrigando ninguém a escutar funk. Tô obrigando? Não tô, então. Se tá incomodado, sai daqui e nunca mais volte, por favor. E eu vou falar uma coisa, eu não tenho preconceito musical, não. E, tipo, se você entrar no meu computador hoje, vai ter cada... Vai ter, tipo assim, ó. Vai ter sertanejo, vai ter rock, vai ter restart até, vai ter rap, vai ter... Vai ter funk, vai ter tudo. Vai ter axé, vai ter tudo. Falar. Eu tô escutando rock, daí vai uma pessoa e vai falar, Nossa, Gabriel, você tá falando do diabo? Daí eu tô escutando funk, vai lá e fala, Nossa, Gabriel, Você vai no baile funk e já pegou AIDS algum dia aí no baile funk? Porra, eu nunca fui no baile funk, pra você saber. Tô escutando sertanejo, o cara fala, Ai, você... Você é da roça? Você... Você é... Beleza. Tô escutando axé, o infeliz vai lá e fala, Nossa, você é mó boiolão. Mano, na moral, velho, vixi, eu fico muito puto com essas coisas, porque é foda, é foda. Você tá lá de boi, escutando sua música, você tá meio feliz e te critica. Só uma coisa que eu deixo avisado pra todo mundo, preconceito musical, sempre vai ter. E não adianta ficar criticando o gosto de música de cada um, não. Porque gosto de música, cada um tem o seu, formou. E tipo, eu tenho vários amigos que gostam de... Um é meio guenzinho. Porra, eu tenho preconceito? Caraca. Não tem, então. É a mesma coisa no estilo musical isso daí. É preconceito do mesmo jeito, mesma coisa. Então só um recadinho pra você que... que não tem preconceito musical. Ó, aqui pra você, ó. E... E para de ter essas coisas, tá bom? Formou? Só... E tipo, mano, é molhado, é molhado. Os moleque... Os moleque é... Mó infeliz, que não sei se é inveja e tudo. Mas, mano, não tenha... Nunca tenha isso, preconceito musical. Isso daí é foda. Pessoal, só quero deixar um aviso pra vocês, entendeu? Eu vou tentar... Eu vou tentar tá colocando um vídeo por dia ou um vídeo por semana. Se vocês acharem estranho que eu não estiver botando vídeo, é por causa da minha internet, porque eu tenho um plano aí da net e às vezes dá um probleminha. Formou? Partiu.